eu sou lá de oliver bom como eu expliquei a vocês eu tô fazendo alguns testes e no vídeo anterior eu mostrei pra vocês esta configuração aqui vejam que eu vou fazer o seguinte general vou chamar novamente import fbx do mesmo jeito e fazer um teste acho que o primeiro dos vários testes que a gente vai ter que fazer daqui para frente que é o seguinte eu tô chamando standard walker standard vamos ver o seguinte vejam que eu tô tentando fazer tô tentando entender se o fbx original transformado e salvo ele aparece como vocês podem ver não ele não não mantém as animações que foram trocados a menos que a gente faça algum tipo de motion que eu ainda não sei como fazer não importa eu só tô fazendo pequenos test o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte vejam eu já mostrei aqui que algumas cenas que algumas cenas podem perfeitamente usar o rio a rigagem e os movimentos da mixam ok e nós vamos fazer uso de algumas embora a gente vai complementar elas vai editá-las vamos transformar o troço num num processo um pouco mais sofisticado do que simplesmente transmutar algumas cenas mas vejam o seguinte eu vou entrar aqui aqui atrás é nas primeiras cenas vejam as primeiras cenas do nosso a primeira cena basicamente é uma cena que engloba a nossa bonequinha aqui ela vai estar interagindo isso é uma coisa que eu acho importante ficar para vocês que é meio que a primeira vez que a gente está fazendo a ordenação de desenho animado o que que significa isso significa que é nós vamos trabalhar com plenos ok alguns planos e esses planos vejam aqui a gente ainda tá ajustando algumas cenas essa cena daqui eu queria entender porque que é a gente vai aparecer aqui vamos ver aqui né a cena zero 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 não deveria estar procurar cena zero zero o que está acontecendo aqui eu tenho que ter alguns ajustes anteriores aqui essa cena vem aqui já tô me entendendo bom é vocês devem ficar com a pouca não mostra pra gente o que ele tá fazendo etc etc bem eu queria é me concentrar nessa cena aqui ok essa cena pra quem não se lembra é a cena 13 vamos trazê-la na 13 pra gente não ter grandeza na 13 não sendo 12 então né que é isso bom basicamente essa cena o personagem aparece aqui ele é eu até fiz uma mudança de câmera semelhante e tal para ver o que que a gente poderia fazer veja mostrar isso para vocês no blender vai o open recent é cena 12 com atriz vejam que qual é o próximo passo o próximo passo seria o seguinte a gente começar veja por enquanto eu nem coloquei nem fiz os mesmos ajustes que eu já fiz na cena inicial eu só queria ver qual é a posição dela vejam só é isso que eu queria saber ok veja nós temos a cena nós temos a pan ok e depois a pan a uma correção de imagem essa correção opa nós vamos mostrar ela andando ok bom isso aqui é só pra vocês terem uma ideia de como começa a ser a a implementação da do cenário do basicamente nós vamos precisar aplicar o boneco com todas as os seus gadgets ok por enquanto ela tá nua aqui ela só tá marcando posição mas o que a gente faz vejam eu tenho aqui uma cena se eu não me engano vamos ver se é essa aqui vamos ver vamos ver bom como vocês viram não me preparei muito para este vídeo aqui mas basicamente que eu queria fazer exatamente isso bom isso aqui é a é a cena com o smoke eu preciso saber é não o bem aqui isso aqui é interessante da gente eu sei não eu nem sei de ver se eu coloquei bom esta cena a cena que eu queria mostrar efetivamente mas acho que ela tá aqui eu estou fazendo uma confusão de gerenciamento ok que eu queria mostrar basicamente é o seguinte vamos trazer uma cena vamos estar aqui cena 11 3 ok acho que é isso aqui vamos ver essa cena aqui ainda não está completa mas a gente pode começar vamos mostrar talvez uma cena ainda mais complexa vamos ver que cena vai ser cena será é o seguinte cena cena 6 11 4 3 3 eu deveria estar com essa cena aqui open vamos ver aqui veja basicamente eu estou testando é quais são é quais são as configurações e se isso aqui está correto se a gente se é exatamente isso que a gente vai querer ver na cena ok e isso não é uma coisa muito simples de fazer ok eu vou começar mostrando uma cena deixa eu ver se eu consigo me 1 2 6 cena 1 1 2 6 cena 5 deve ser isso aqui open blender fire vamos lá sim é esta cena aqui esta cena aqui eu vou dar um split area um join area para cá ok o que é isto bom basicamente é a cena número 1 que eu estava mostrando para você esta cena vai ter que incluir a nossa bonequinha como é que a gente faz isso 7 vejam a dificuldade que é você trazer é precisamos trazer dar um import import fbx embora não seja exatamente este o método o que eu estou querendo mostrar é um é um approach inicial ok a gente vai vir aqui opa aqui tree c é provavelmente ela piloting ok quando a gente colocar isso aqui a gente tem uma posição eu vou dar um g vou tentar encontrá-la aqui não é simples está aqui vamos ver se a gente consegue querendo mostrar para vocês alt aqui vejam só é deixa eu der um 1 aqui o que eu não posso perder basicamente é dar um g de novo não posso perder onde está essa onde ela está ok vejam que não é um processo muito simples e vou dar um 3 aqui a gente vê g vou colocá-la basicamente aqui 1 ela ainda está fora g aqui ok é isto aqui se eu clicar não só não é um processo simples mas vamos tentar simplificar ao máximo se eu não me engano vou clicar aqui com shift tuff e dar um shift g ou não acho que é um shift g vamos ver create new collection não sei dizer a vocês se é isso exatamente eu estou perdido aqui basicamente ela deveria sair andando junto com não ela não sai ok mas eu também estou tendo problemas 3 estou tendo problemas para conseguir visualizar isso aqui mais de perto como eu já falei isso aqui para vocês vamos olhar eu tenho a impressão que eu tenho que clicar por que isso é tão difícil hein como é que é um shift g é parent vou tentar dar um parent aqui vamos ver o que acontece vamos ver aqui espera aí não volta aqui vou pegar um B vai cair todo mundo aqui veja que eu não consigo clicar não consigo selecionar não consigo nada isso aqui é um problema eu devo clicar com shift aqui shift g shift g vamos ver se dá agora não ainda não bom acreditem isso aqui vai ter que dar um shift g aqui zero eu ainda não tenho a nossa bonequinha uma hora a cabeça dela aparece aqui aqui dá um 12 aqui e é o que eu desisto aqui ninguém disse que seria fácil eu tenho cockpit class aqui vamos é eu tenho a impressão que foi parar aqui o armature como vocês podem ver o gerenciamento é um lixo o gerenciamento eu nunca vi um gerenciamento tão ruim quanto esse ok por que que ele vem ela vem parar aqui é um veja eu vou botar ela aqui pra fora ok armature e ela continua como por mais que você tente agrupar essas coisas aqui a menos que você use realmente um deixa eu ver eu preciso pegar esses dois objetos e preciso pegar este aqui nave agora nada me garante e não shift g se eu não me engano shift g é milha tido eu não sei quem é quem aqui vamos ver se isso funciona não continua não funcionando bom o que tem que acontecer aqui z render é que eu vou ter que juntar em cada cena como eu já fiz ok eu vou ter que juntar veja a bonequinha está de qualquer jeito aqui ela está enfiada na cena é lá na frente ok e eu vou precisar juntá-la é pelo menos para posicioná-la aqui num primeiro approach ok do que vai ser feito quando eu sabia que este aqui era o mais difícil mesmo de fazer porque vejam ele dá problemas até é de navegação está muito gozado isso aqui mas vocês ficam sabendo que o processo é mais ou menos esse ou seja certo eu vou tirar o render aqui porque eu não consigo ver ok ela está aqui lá no frame 111 a nave a nave é se ajusta a ela aqui eu não consigo aumentar ou diminuir agora parece que estou conseguindo alt aqui vejam que quando eu saio daqui na tentativa de entender o que está acontecendo vejam isso aqui está muito ruim ok ela está numa posição totalmente equivocada o a nave está muito para cima porque é assim que a gente consegue ver o horizonte ok isso aqui é uma complexidade a mais vejam se eu vou tentar e eu já passei da minha conta por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo e aí Obrigado.